A coruja, a coruja, faz shhh, faz shhh, todos em silêncio, como a coruja que faz shhh, que faz shhh, a coruja, a coruja, faz shhh, faz shhh, todos em silêncio, como a coruja que faz shhh, que faz shhh, a coruja, a coruja, faz shhh, faz shhh, todos em silêncio, como a coruja, que faz shhh, e faz shhh. Tchau, tchau. Tchau, tchau.